E aí pessoal? De boa! Estamos aqui em Lisboa, vamos falar sobre barbearia em Portugal, esse vlog tá sinistro Cara, o Portugal tem clima de cidade interior, é isso, mas ó, aqui é a cidade Tendo friozinho, isso aqui é um monumento histórico aqui de Portugal Uma coisa que eu observei muito, cara, é que muitas coisinhas aqui em Portugal É diferente do Brasil em questão de quê? Carro Às vezes o mesmo carro que existe aí no Brasil, o pessoal coloca uma marca diferente Então carro é diferente, comida é diferente Basicamente qualquer coisa que você come aqui em Portugal é muito bom Questão de marca, lá no Brasil existem marcas boas de algumas coisas Aqui em Portugal qualquer marca é boa, principalmente marca branca Aqui o país é um país socialista, então existe o negócio da marca branca Que é uma, qualquer tipo assim, uma marca boa, sabe? Qualquer coisa que for da marca branca é muito bom Então vou mostrar pra vocês aqui a barbearia do português, do brasileiro aqui em Portugal Olha os carros aqui como são Alguns carros são bem parecidos com o Brasil, mas a maioria não são O brasileiro já sabe mais ou menos aqui onde eu estou, ó Ó, ó, é isso mesmo gente, vou naquela barbearia ali, ó Uma coisa que é muito famosa aqui em Portugal Copa aqui em Portugal é esses patinete aqui, ó O pessoal aluga esse patinete Pra poder passear, é, passear, caraca, academia ali Treinar a partir de 3 euros, ó 3,90 por semana, para a semana toda Nossa, muito bom Nossa, eu tô precisando treinar, hein, amor Vamos lá, time, ó Chegando aqui na barbearia do Adre, é isso mesmo Vamos visitar o Adre, barbearia prêmio Olha, gente, onde a gente estamos, barbearia prêmio De boa De boa, aqui em Portugal Falei que ia em algumas barbearias e o pessoal falou Não, vai lá no Adre, vai lá no Adre, vai lá no Adre Falei, pô, da hora de mar estar prestando aqui no canal, né Já conheci o Mileno e a Rafa tem um tempo E, pô, já o Mileno falou que tem muito brasileiro que trabalha aqui em Portugal E, pô, bacana demais ele estar vindo conhecer o espaço Por acaso, foi bem no dia que eu estava aqui na barbearia com o Matheus Deu certo, né? Então deu certo É aqui em Lisboa Vou chamar ele aqui Boa, pra quem é em Lisboa e quer vir aqui cortar o cabelo na barbearia prêmio Já vem pra cá Agora vamos trocar uma ideia, vem pra cá Vamos lá Vamos na barbearia dele, ó Fica localizado aqui onde, Adre? Aqui tá no areeiro, que tá encostado aqui na Casa da Moeda E do lado tem o IST, que é uma faculdade, pô, muito movimentada Onde é essa faculdade? A faculdade é aqui na esquina Nossa, aqui Aqui é a Casa da Moeda, que também é uma referência muito boa E aqui pra frente é o Saldanha, que é tipo o centrão de Lisboa, sabe? Tipo, onde tem uma loja, tem um preparo e tal A localização aqui é muito boa Ah, legal Vem muito turista aqui, então, pra cortar o cabelo? Cara, no verão é muito, porque tem um hotel aqui na esquina também Aham Então, tipo, todo dia tem estrangeiro Uma pergunta que não quer calar, voltaria pro Brasil? E aí? Cara, hoje o meu pensamento não é de voltar, sabe? Aham Eu quero poder talvez ir no Brasil, tipo, ah, três vezes no ano Saque Sabe, aproveitar mais, mas tipo, pra morar hoje É porque eu venho de uma cidade muito pequena, sabe? Não tem muita coisa, então, tipo, voltar pra uma cidade de 60 mil habitantes Não faz muito sentido pra mim hoje Aham, então não voltaria Ficaria só por aqui mesmo Mas amo o Brasil, mas hoje não voltaria Voltamos aqui na Barbeiria do Adre mais uma vez Vamos entrevistar aqui o Matheus Matheus, e aí, o que que fez você vir pra Portugal? Cara, mesmo sair da rotina Sair da rotina? Porque um barbeiro lá em Santa Catarina, que você mora, né? Santa Catarina Não é tão ruim, né? Pra um barbeiro ganhar bem lá Qual que é a faixa salarial, você lembra? Mano, é que eu falo pros clientes Se fosse pra continuar ganhando dinheiro Eu ainda tava trabalhando pra mim no Brasil Você tinha uma barbeiria lá? Sim, acaba que eu ganhava mais dinheiro que eu tinha Do que aqui, ultimamente Mas, que nem meu propósito, não era ganhar dinheiro Era mesmo sair da rotina É muito grande pra gente nascer e morrer no mesmo bairro Saquei Tá ligado? Então, pô, tem o mundo inteiro aí pra gente curtir um pouco E qual tá sendo o desafio aqui? Você tá achando? Tá a mesma coisa? Claro, mano Mesmo é família, é saudade, tirando isso Vai trazer só alguém da família mais pra frente? Ah, mas no princípio não Quem sabe, talvez meu irmão Quando tem 14, quando tiver 18 Talvez Você já veio pra trabalhar na barbeira do Adri? Ou você trabalhou em alguma outra antes? Eu trabalhei 4 meses e uma Acabei saindo Por ser mais A linha de produção Trabalhei 4 meses nessa barbeiria Saí, fui pra outra barbeiria Que é mais ou menos nesse segmento aqui De mais qualidade do cliente Tempo mais de atendimento e tal E eu que mais me encaixo Trabalhei 3 meses lá E agora Completar 2 anos aí trabalhando com o Adri Top Bom demais, é isso aí E meu parceiro Adri Cara, o que te fez abrir uma... Pode falar, vai O poder dele É Da hora que me... Quando eu tava lá no Brasil 2 anos atrás Fui fazer um workshop em Santa Catarina E ele foi fazer, tá ligado? Ah, então ele foi aluno do seu É, então ele foi fazer Ele fez uma viagem de... Quantos km? É uns 200? Pega ali a porta ali Ele fez uma viagem... É o poder do network É o poder do network Ele fez uma viagem de uns 200 km de moto lá na chuva Pra fazer um workshop Falei, mano, é dedicado, tá ligado? É, então... Aí o velho é dedicado, então... E ele chegou a te pedir uma oportunidade ou não? Não falou nada Não, ele chegou a te pedir Porque as coisas foram acontecendo muito rápido pra ele, né? Ele correu atrás e tudo Aí até que chegou num ponto assim Que eu tava precisando de alguém pra cá Aí tudo se encaixou Deu certo dele vir Ele já também curtia da gente trabalhar junto E deu tudo certo Tudo se encaixou mesmo E tá sendo bem bacana E só começando os projetos Tem muita coisa pra gente fazer Igual tava falando o curso que a gente vai começar a presenciar Aqui na barbearia Tu pretende colocar outra cadeira aqui? A gente vai colocar uma cadeira simples Quando for cortar de outra pessoa, sabe? A gente afasta essas Coloca a terceira cadeira Terceira cadeira Só pra poder praticar, né? Fazer um corte Depois volta pro normal Porque aí o negócio que eu falei É meio que rentabilizar o espaço, né? Aham E também como o Matheus também gosta de ensinar Então vai ser juntar o que vai agradar E agora o que te fez abrir a barbearia? Fala aí, vai Nossa Porque a mentalidade dele um dia já foi como a nossa É, a mentalidade dele foi como a nossa uma vez A gente até conversava Falava que não queria abrir barbearia A gente falava, né? Que não queria abrir barbearia Até então A criação de conteúdo Fazer vídeos Demandava bastante energia, né? A questão da barbearia assim Foi meio que um desafio mesmo, sabe? Tipo, apareceu a oportunidade Eu vi como um desafio E falei Ah, eu acho que vai ser bom Como um aprendizado pra mim Então foi um investimento Mas como um aprendizado mesmo De poder aprender A questão de gestão e tudo assim Até porque Na prática Eu nunca quis ter barbearia também Com vocês assim no começo Eu, tipo, ah Eu vi que poderia ser uma forma de aprender Sobre a gestão De ver como funciona, né? Porque como eu fui trabalhando pra internet Atraindo clientes pra internet É diferente pra cá Por mais que a gente usa a internet Totalmente diferente Mas quando é Fisicamente, né? Fisicamente E o que você mais tem gostado da Barbearice? É que você abriu Qual tá sendo a experiência pra você? Ah, é aprendizado mesmo, sabe? Tipo, ver o que tem que fazer O que tem que melhorar Quando eu comprei Eu achava que não precisava fazer nada Mas já gastei o dobro do que Mano, tipo Quando eu peguei Eu pensei assim Caraca, tá um valor bacana pro investimento E não vou precisar gastar muito No final das contas Eu já tinha gastado o dobro Então, tipo É tudo aprendizado, sabe? É, cara É sempre assim A gente comprou uma barbearia A gente comprou uma barbearia recente E aí quando você vai visitar Que aí no anúncio Você não consegue visitar Com a visão de quem tá lá Trabalhando lá dentro Você pode até tentar Tipo assim Como tentar Ficar um dia lá Vendo defeito Vendo problema Mas você não consegue E aí quando você compra Você tá lá dentro E aparece um monte de defeito Nossa, tanta coisa Mesma coisa A gente comprou uma recente Eu falei Caraca, não vou precisar mexer em nada Cara, a gente mexeu na fachada A gente comprou uma barbearia no Brasil Por 30 mil E o cara falou assim Não, 50 mil 50? Foi 50 O ponto tá bom Tá legal A equipe vai querer ficar com você Tá tudo certo Só entrar Entrou Só minha equipe Eu já sabia que não ficava Entrou Literalmente Só faltou o teto cair Quase caiu O teto pingou Cara, o teto pingou É só pingar Começou a cair água Um monte de problema apareceu O lugar é baratinho Mas também chove Nessa cascata Cara, bizarro E aí eu vou lá Eu falo assim Eu quero mudar tudo Eu falei Nossa, não vale a pena Hoje eu não compraria mais barbearia Eu não compraria pronta Assim Eu não compraria Tipo, só se o cara Por exemplo Numa barbearia Que o cara gastou Sei lá Uns 200, 300 mil reais Esse cara queira vender Por 50 Eu compro Eu não vou desespero Mas não vai acontecer Entendeu? Então eu não compraria Mas é melhor abrir um do zero É melhor abrir um do zero Na minha opinião A experiência que eu tive Porque meu amigo É muito problema Vai aparecendo E adaptações Você tem que fazer Mudancinha E deixar do jeito que você quer Ela entra na questão De quanto que dá Para um barbeiro Tirar no mês Eu ia falar agora com a madre Eu vou tirar do Brasil Acabou de chegar no Brasil O cara quer trabalhar na barbearia Já, né Vem conversando Porque agora tem vários brasileiros Quanto que o cara consegue tirar Melhor que eu queira falar Porque já vai fazer sete anos Que eu estou aqui Eu não cheguei como barbeiro Vou passar a palavra para o Matheus Pensando em dinheiro Eu vou tirar a areia do Brasil Porque eu trabalhava para mim Eu já tinha Você tirava quanto na mesa? Cara, em torno de cinco Seis contos Eu fazia para mim E... Fazia para você como? Era barbearia na sua casa? Tem dia domicílio? Não, não, não Eu tinha espaço Pagar o aluguel, água, luz Tudo certinho Também não era cinco, seis pau limpo Mas tipo... Era faturamento É, exato E pô, eu vivia muito tranquilo Agora jogando para Portugal Lá onde eu falei Que era a linha de produção Que eu comecei a trabalhar lá Tipo O menor salário que eu fiz Foi mil e duzentos euros Então foi tipo Entre mil e duzentos Mil e quatrocentos Mil e quinhentos euros Pô, é uma grana Para caralho É, muito movimentada Muito Tipo, muito conhecida Já na amadora Entendeu? Então tipo Ele já trabalhava muito lá Entendeu? Então tipo Era uma casa Que tinha muito cliente Então Trinta e trinta minutos Produção mesmo Trabalha para caralho Fazia uma grana boa Isso quando você chegou Você já estava tirando mil e duzentos Isso, isso, isso Mil e duzentos euros É Mas pô Também não é todo mundo Que consegue se encaixar Nesse perfil de agilidade Sim A cabeça entra em loucura E é foda Trabalhar pra caralho Mas para um barbeiro Então que chega de Brasil Em Portugal hoje Ele é fácil de conseguir Uma barbeiria para trabalhar? Sim Trabalhar bem Sim É muito fácil E quanto que esse cara Consegue ganhar? Já falou Não, não, não Eu falei A experiência dele Foi uma Eu digo que foi sorte Ele tem encontrado Porque eu acho Que foi uma experiência bacana Que ele teve ali Seja tudo bem ou não Sim Mas é fácil encontrar uma barbearia Agora acertar uma barbearia Que já tem um público grande Então é isso que eu penso É igual no Brasil Esse foi o meu caso É O cara que trabalha bem Ele em pouco tempo Ele se encaixa Ele acha uma barbearia Para se encaixar E trabalhando bem Eu acredito Pelo menos assim Uns oitocentos euros Consegue tirar Que é o salário mínimo aqui O salário mínimo aqui é quanto? Não foge muito disso E ao decorrer do tempo Fazendo cartelão dos clientes Vai fidelizando os clientes Só conseguindo ganhar mais Só que com o salário mínimo Você consegue fazer muita coisa Essa é a questão Se a gente for ficar comparando Salário mínimo Mas com o salário mínimo aqui A pessoa teria que dividir uma casa E tal Então aí tem uns Depende muito de como a pessoa chega Porque se a pessoa chega E está disposta a trabalhar Num shopping Ela vai conseguir ganhar Uns mil euros por mês Entendeu? Só que talvez a pessoa Agora está buscando mais qualidade Ah, quer trabalhar Quer evoluir profissionalmente Às vezes num shopping Você não vai conseguir Porque é a mesma coisa Vai 30 minutos É 30 minutos Entendeu? Você escolhe o dinheiro Você escolhe a qualidade Eu lá atrás escolhi a qualidade Se eu tivesse escolhido o shopping Talvez vocês não estavam aqui Porque eu estava preso no shopping E não tinha crescido com a internet Ah, tá, entendi Então tem esse É bem parecido com o Brasil Então nesse quesito É bem parecido Mais uma dúvida então Vai ter que ser pro Matheus Você falou assim Se o barbeiro for bom Ele consegue e tal Ganhar Logo de cara uns 800 Mas a minha dúvida Ia ser a do barbeiro Tá bom, mas Saí do Brasil Cheguei em Portugal Como que eu consigo Uma barbearia? Tem que sair na rua Pedindo emprego Como que é? Antes de vir pra cá Eu joguei em Lisboa Barbearia Encontrei Diversos perfis No Google mesmo Diversos perfis Procurava o Instagram Olhava a barbearia Se eu encaixava ou não Encaminha mensagem Encaminha trabalhos E tal Falei o dia que ia chegar E beleza Ninguém respondeu Mas olha Deixa eu fazer uma coisa Ele já estava falando Que dia que ele ia chegar É Beleza? Porque tem gente Que quer mandar mensagem Eu vejo isso nos grupos Às vezes no grupo do Facebook Ah, tô precisando de barbeiro Em Lisboa Ah, eu tô no Brasil Eu tô disposto a ir Ó meu amigo Ele tá pisando um barbeiro Pra amanhã Tá ligado? Ele não vai esperar Você decidir se você vai vir Você comprar a sua passagem Pra quem já tá aqui Essa mensagem que ele tá falando Que ele tá falando Na experiência É muito válida Só que ele já tinha data Só que ele já tinha data Pra vir Entendeu? Então tipo assim Eu falar Olha, esse é meu perfil Já sou barbeiro há tantos anos Vou chegar mês que vem Tá vendo? Eu já sabia o dia que ia vir Escrevi a mensagem O dia que eu ia chegar Mandava uns trabalhos E ok Mandei mensagem Pra umas 15 Sei lá Umas 10 Respondeu Não, acho Deixei combinado Com 4 barbeirias Pra me chegar E conversar com o dono Eu já combinei Do Brasil Com 4 donos 3 era Lisboa 1 era Leiria Que é a cidade próxima Aqui 1 hora 2 horas Aí beleza Passou, sei lá 1 mês 2 meses Eu no aeroporto De São Paulo O dono de uma barbeiria Um português Me mandou mensagem E aí Tá chegando? Aí eu falei Ah, chego amanhã Pela manhã Eu chego aí Beleza Quando chegar Você me manda mensagem Vem aqui conversar comigo Aí atrasou o voo E tal Eu cheguei no hostel Era 1h30 da tarde 3h30 eu tava cortando o cabelo Tipo no mesmo dia Caraca O cara falou Se tu quiser Pode continuar o dia Cortando o cabelo Hoje mesmo Pode ficar aqui Aqui, né Daí Tava cansado Era bem simples O processo deles De contratação Era meio Matheus é bom Matheus é bom Matheus é muito bom Mas o cara me meteu Um cabelinho lá Complicado assim Mas deu bom Mas Tipo ele tava precisando Bastante também Ele é aquele colaborador Que o dono vê Tipo esse cara é bom Pode ficar E tipo ele tava precisando Juntou o último Agradável Pronto Já comecei a trabalhar Desde o primeiro dia Uau E aí você ficou quanto tempo Nessa barbeiria? Essa por 4 meses Tá Eu tenho outra dúvida importante O pessoal quer vir pra Portugal Pra mudar de vida Como todo mundo Qual o nível de importância De vir com dinheiro Porque Os caras falam assim Cara Querem ir pra Portugal O cara não tem dinheiro Não tem nada Como que ele vai se virar aqui Porque eu acho que os caras pensam Que quando pisar o pé aqui Já vai começar a ganhar dinheiro Vai ter dinheiro na conta Deixa a roupa lá Pega um steve E joga fora Não Vou ter tudo lá Porque querendo ou não O pessoal fala Que é muito fácil Comprar aqui Hoje eu tô aqui Já tem uns 4 dias Mais ou menos Então eu vi que Não é simplesmente Você largar sua roupa lá E sair comprando as coisas É um processo Mas Qual é o nível de importância Assim pro Barbeiro mesmo Vim com quantidade de dinheiro Quanto ele precisaria É difícil dizer Porque cada pessoa tem um custo Tem uma vida Tem um luxo e tal Eu digo isso o cara fazendo do país Ele tem que passar Cara, pelo menos O que um Pro cara não dormir na rua Aqui, entendeu? Ele tem onde dormir Hoje em dia A realidade em Portugal Não é fácil não Não é fácil Sim Mas passa real O Madri quer falar ali O Madri tá segurando Cara, é É porque é um Pode falar Pode falar Tipo assim A realidade Eu já sabia que eu ia pagar caro Em quarto Tu não consegue chegar aqui Alugando casa É impossível Eu já sabia que ia pagar É Eu já sabia que ia pagar caro Em quarto Então já vi que a cabeça é preparada De abrir com dinheiro Com calção Essas coisas que eles pedem Pô, eu pagava 500 euros Num quarto Uau 500 euros Faz aí a conversão Galeria da 203 O ordenado era 780 Eu pagava 500 Num quarto Não Uma casa compartilhada Com sete pessoas Caraca Tá ligado? Então tipo Isso É Vale a pena Tá ligado? Essa pessoa tá preparada Eu já sabia que era um processo Escalando um pouquinho a pouco Mas Mano Não é pra qualquer um Tipo Mas quanto você veio? Quanto de dinheiro? Quanto de reserva? Não, eu vim com mais ou menos uns 3.500 euros Mais ou menos 20 mil reais 20 mil reais Caraca 20 mil reais, né? Mas Nossa É porque Uma coisa que eu falei que é muito importante É preparação Não é loucura Tu não vai mudar de bairro Tu vai mudar de país Tu não tem documento Tu não tem família Tu não tem amigo Tu não tem porra nenhuma A questão é essa O que tu pode contar é ter dinheiro Só isso O que ele falou antes Tipo Às vezes a minha vida simples no Brasil Talvez pra outra pessoa A pessoa não viveria aquilo nem no Brasil Aí tipo assim Quando você muda pra cá Você tem que estar disposto a descer um degrau da escada Entendeu? Ah, você tem uma vida bacana no Brasil Cara Você não vai chegar Conseguindo manter na mesma vida Se você não vir com uma boa grana Entendeu? Então você tem que estar disposto a descer um degrau da escada Eu Eu costumo recomendar Vim com 6 meses De segurança Ah, de 6 meses é muito Seria 6 meses de um salário mínimo Que é mais ou menos do que ele trouxe Cerca de 3,5 Ótimo Porque, pô Você chega 3,5 euros, tá galera? Você tá falando de 21 reais Mas pensar Se você é muito desenrolado E aí consegue ser econômico O Matheus como é desenrolado e tudo Se ele quisesse ter vindo com uma reserva de 3 meses Talvez 1.500 euros Talvez ele teria feito tudo 1.500 euros dá? 10 mil Colocar 10 mil reais Mais ou menos 9 Você tem a conversão já automática É Joga uma população só com segurança Mas a questão é essa Quando você chega Se você não tem ninguém te esperando E mesmo se você estiver Eu não recomendo depender totalmente da pessoa Porque você chega Vamos ver se você chega um casal Aí você vai ficar na casa da pessoa Cara, sabe? Tipo, ela já tem a vida dela Você vai chegar na casa dela Sabe? Então já tem que contar Não é bacana contar com outra pessoa ali Pra te ajudar Já é bom você contar Você falou Tem que ter o dinheiro Pra você poder se virar É, eu vejo que o pessoal tá achando Que não precisa de grana Ah, vou comprar tudo lá É assim mesmo Vou comprar só na sala Também não quero falar Que aí não é impossível Eu só tô falando Que é melhor você se organizar no Brasil Que sua família tá aí Você tem tudo aí É melhor você ficar mais 6 meses E juntar mais grana Do que você vir pra cá Porque aqui Pensar Ah, não consegui Tô lascado Sua mãe te mandar mil euros Meu amigo É quatro o salário mínimo Do Brasil, tá ligado? Mil euros é cinco mil reais E eu vi que tem muita gente Que veio pra Portugal Até hoje Falou bem assim A gente postou stories Falando que tava em Portugal O pessoal Caraca, vou desistir de ser barbeiro E vou voltar pro Brasil Porque justamente O cara vem com o mínimo O mínimo do mínimo Só comprou a passagem Passa a necessidade aqui Achando que é mil maravilhas E aí quer voltar Porque não aguenta o processo Não é desenrolado E a maioria das vezes Sem planejamento nenhum É Não sabe Qual é o ordenado mínimo Daqui Não sabe como fazer Não sabe nada Só Tirou a cueca E trocou e veio Tá ligado? Então tipo É loucura Vocês perguntam Quanto tempo? Ah, pelo menos Uns onze meses Quase um ano Eu vim pra cá Quase um ano Você veio com quanto aqui? Você veio com essa faixa aí? Cara, quando eu vim Eu vim com mais ou menos Vinte mil reais Só que o euro Era bem mais barato Isso que era outra realidade De Portugal também Então eu vim com Outra Tem quanto tempo Você mora na guiar? Cinco mil euros Na época Porque eu consegui juntar Vinte mil reais Vai fazer sete anos Esse ano Então tipo assim Eu comecei do zero Você é português já? Quase Eu comecei do zero Quando eu defini que eu vim Eu não tinha nada no banco Tá ligado? Porque eu trabalhava como motoboy Não tinha nada guardado Só que em um ano Eu consegui trabalhar mais Eu consegui trabalhar mais E guardar tudo No Brasil Aí você guardou Uns cinco mil euros Então eu consegui juntar Vinte mil reais E deu mais ou menos Uns cinco mil euros Qual foi o ano que você veio pra cá? Hã? Qual foi o ano? 2017 2017 E naquela época Era muito mais fácil Pagar o aluguel de um quarto Ele chegou pagando Quinhentos Eu cheguei pagando Acho que duzentos e cinquenta Num quarto Tá ligado? Então você vê hoje Você fica louco, né? Nossa Caralho Hoje Eu vejo os aluguel hoje Eu fico de cara, velho E hoje Pouco tempo depois Faz dez meses que eu tô aqui A gente conversou esses dias Com o antigo dono da barbeiria O rapaz que entrou no meu lugar Lá Um chileno E tá pagando Setecentos e cinquenta euros No quarto Então tipo Então só tá Ordenado Num quarto Só tá aumentando Só tá aumentando O salário de um monte no mesmo É muita procura Pensa Igual todo brasileiro quer vir Muita gente quer vir O mundo inteiro quer vir Tipo isso, tá ligado? Tipo a indiana Paquistanês Vários países O pessoal quer vir Porque tem uma condição De vida melhor Onde tem muita demanda Tem aquela oferta ali Por exemplo É igual época de Como fala? Época de alta temporada Que as coisas no Brasil Ficam mais caras Então tudo aqui tá subindo Porque sabe que tá tendo demanda E as pessoas vão ter que pagar Se eu aluguei um espaço agora Que é setecentos euros Pode correr o risco Do pessoal aumentar esse valor Pra poder vir tirar dali Se eu não tiver condição de pagar? Normalmente é contrato Ah, você vai fazer Talvez o seu valor Contrate um ano Dois, três anos Depende Então tipo assim Dessa forma eles não podem Mas Esse colômbio vai acabar o contrato Pra aumentar, né? Mas hoje o pessoal já tá Tipo, ah, terminou o contrato E já joga o valor muito mais Só pra você ter ideia Esses dias Esses dias teve um Esses dias teve um Uma coisa Que foi Um restaurante em Lisboa Fechou Porque o contrato acabou O dono do imóvel De mil e quinhentos Por mês de aluguel Que joga pra onze mil De um restaurante Um restaurante de uns cinquenta anos Fechou Caraca Então tipo, tá indo Nesse nível É cliente? Não sei Leninho, encerra aí Caraca Essa é a realidade em Portugal, gente Então se vocês quiserem vir Se programe Ali muito bem Eu acredito que Da mesma forma Se você programar pra vir pra Portugal É pra abrir uma barbearia Tem as necessidades Ah, mas eu posso vir com básica Eu posso vir com mínimo Pode, mas vai ser Como se abrir a barbearia Com mínimo Sem muita estrutura Sem muita coisa Se você realmente quer suportar o processo Vem O principal diferencial Que eu vim de Portugal É a qualidade de vida É a questão do salário mínimo Realmente ter valor, né? Com o salário mínimo Aqui você consegue viver muito bem Comprar as coisas muito bem Mas só alinhar essa questão De onde você vai morar Se você realmente vai estar disposto A passar um período da tua vida ali Passando algumas dificuldades Pra viver bem lá na frente Se você estiver disposto Só vem Né? Só vai conseguir viver Novas experiências Novas oportunidades Se você se jogar Se você ficar aí quietinho Tu não vai ver novas oportunidades Novas experiências E com isso Eu finalizei esse vídeo Tamo junto, hein? Deixa o Adrien ali Mas tamo junto Aqui pro galera Tchau pessoal Gratidão pra vocês Finaliza com Fala assim E aí brasileiros? De boa? Se não deixou seu like ainda Já deixa o like aqui Já se inscreve Vai estar o meu link Aqui na descrição também O canal é Adrien Barbeiro O Instagram também é Adrien Barbeiro Se por acaso você ainda não acompanha E eu vou começar Quem sabe eu traga mais vídeos Sobre barbearia em Portugal Tem que trazer Valeu, tamo junto Valeu, tamo junto Beijo